O futuro do combate aéreo será definido pela tecnologia. Desenvolvimentos rápidos em tecnologia levam a novas oportunidades, mas também a novos desafios. Armamentos e radares de longo alcance, alvos de baixa assinatura, mais dados para serem analisados. Neste campo de batalha em rápida evolução e cada vez mais complexo, um caça precisa lidar com uma altíssima quantidade de dados em alta velocidade. As forças aéreas precisam estar constantemente um passo à frente em um conflito imprevisível e em transformação. O Gripen, o novo caça da Força Aérea Brasileira, possui todos os dados disponíveis em rede, usa sensores passivos para evitar ser detectado e está pronto para agir em ambientes de grande ameaça. No campo de batalha moderno, você é um alvo em potencial desde a decolagem, por isso é importante que dados relevantes e corretos estejam disponíveis para garantir a melhor consciência situacional. O Gripen avança silenciosamente, enquanto funde dados e todos os sensores em tempo real. Do céu ao solo e tudo o que está entre eles, obtemos o cenário completo em tempo real. Nós vemos o invisível. O Gripen permite que a inteligência de caças assuma um papel maior. Trabalhando em diversas áreas de forma autônoma, ele compartilha sugestões e informações relevantes no momento certo, permitindo que o piloto esteja no controle intuitivamente. Equipado com armamentos de longo alcance e os mais recentes sensores, a batalha pode ser travada a grandes distâncias sem que o inimigo perceba a sua presença até que seja tarde demais. Nosso avançado sistema de guerra eletrônica, semelhante a um escudo eletrônico, permite eliminar a capacidade do inimigo de operar de forma eficaz. Isso pode ser usado para ajudar a destruir forças inimigas ou reduzir a sua capacidade de reação. Ao usar interferência avançada, como mascaramentos, ruídos inteligentes e alvos falsos, temos a liberdade de ação em qualquer cenário. O Gripen supera qualquer ameaça, em qualquer lugar. Em cada missão, o Gripen acumula conhecimento. É o único caça que se adapta rapidamente ao desdobramento de eventos, mantendo-se atualizado e relevante ao longo do tempo. Baseado em uma arquitetura aviônica inteligente, que separa as funções táticas das funções críticas de voo, o Gripen possibilita fácil atualização de algoritmos e sistemas, permitindo que seu caça faça adaptações mais rápidas e inteligentes, sem reduzir a alta disponibilidade da aeronave. Isso não só permitirá que o Gripen acompanhe a evolução, mas que a lidere.